Ó, 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 ó Hum, tá ligado? Vamos que vamos, esse é o ritmo, caralho Bota porra da base aí, DJ Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer uma fitaia Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer o nosso daia Então... Vai na piroca, amor Tá bom demais Chega pra frente que o Felipe Único te encaixa atrás Aqui no baile, ela vai na posição Aqui no baile, ela vai na posição Baico, 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 ver sal em furradão Baico, 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 ver sal em furradão Empurra, dura, 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 dura E aí malu rique TDA, pra mim tem umas pica danado Ta ligado, vamos que vamos esse é o ritmo caralho Bota a porra da base aí DJ Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer ser o nosso citaria Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer o nosso garia Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer o nosso garia Então... Vai na piroca, amor Tá bom demais Chega pra frente que o Felipe Único te encaixa atrás Aqui no baile, ela vai na posição Vai por baixo, vai por baixo, vai por baixo, vai por baixo mensal em porradão Empurrado, radu, 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 radu...